Olá! O vídeo de hoje é uma dica muito legal para descobrir como faz para produzir uma voz grave e uma aguda. Meu nome é Erika Sita, eu sou fonoaudióloga e eu primeiro preciso te ensinar sobre como funciona a produção vocal, mas de uma maneira muito simples e rapidinho. Como funciona? A gente tem que puxar o ar, ele desce lá para o pulmão, o pulmão enche de ar e na hora da volta existe uma estrutura aqui na nossa laringe chamada prega vocal, que a abertura e o fechamento dela ajuda aí na modulação da nossa voz e depois com ressonadores aqui da região de boca, nariz e tudo mais, essa voz é projetada. Porém, como que a gente faz para deixar a nossa voz mais aguda? Tá! Ou ela mais grave? É o seguinte, coloca a mão aqui na sua garganta, na sua laringe. Quando a gente vai fazer a produção do fonema A, no meu tom normal, fica assim. Aaaaaa E agora, para eu aumentar isso para um agudo, eu preciso elevar a minha laringe. Aaaaaa E para eu deixar grave, eu preciso abaixar a laringe. Simples, não é mesmo? Agudo, eleva, grave, abaixo. Só que também tem um outro detalhe bem importante, pequenininho. Imagine uma bexiga. Sabe quando você enche ela de ar e aí você vai soltar o ar e puxa? Então, quando você puxa, sai um... E quando você deixa ela solta, é a mesma coisa que acontece na garganta. Quando a gente deixa a prega vocal e esticada, sai um som agudo. E quando a gente deixa ela mais solta, sai um som grave. Por isso que quando existe algum tipo de inflamação na garganta, que junta pus, ela fica inchada e tudo mais, é um acúmulo excessivo que existe ali. Provavelmente é isso que seja acontecendo, que essa voz fica rouca, grave, quando está com algum tipo de gripe, resfriado, laringite. É por conta desse excesso aí de acúmulo, tá bom? Se você quiser aí definir se a sua voz tem que ser mais grave ou mais aguda, procure a ajuda de um fono. A gente pode te ajudar, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. curta ele, se inscreva no nosso canal para continuar recebendo aí. Toda quarta-feira assuntos novos e eu te vejo no próximo. Tchau!